Fala aí galera, aqui tá falando o Leo, nesse vídeo de hoje eu estou lendo pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Z Dokkan Battle E dessa vez pessoal eu vou estar fazendo o estágio final do Xtreme Z Battle da família Kamehameha Então aqui estágio 30 e vou estar tentando concluir ele com vocês aqui no vídeo Beleza, então já vamos escolher aqui o aliado, o esquema agora é o time Xtreme Z Battle Xtreme AGL, então se eu achasse algum Turles aqui que não fosse de amigo Tá, vamos com o do amigo mesmo, tenho dois aqui restantes E o time agora para os estágios finais é esse aqui, tá? Então o meu time Xtreme AGL, claro que não é o meu time definitivo do Xtreme AGL Mas é o melhor aqui para esse evento, beleza? Então vamos dar início aqui E qual que é o esquema? Nos primeiros estágios eu utilizei o time Potara Opa, a gente já se transformou, que beleza Então vai me ajudar porque eu vou tirar bastante dano do Goku e não vou tomar nenhuma porrada de volta Só tentar ver se eu consigo Não, aqui não é super ataque Será que desce ali, amarelo? Opa, beleza Certo E... Deixa eu ver se eu consigo preparar para o próximo turno É, no próximo dá para soltar um super ataque ali Então foi importante essa transformação aqui Enfim, nos primeiros estágios eu utilizei o time Potara Contra o Goten eu coloquei o máximo de cards AGL que eu podia Basicamente o Super Vegito e o Rose Os dois, ambos AGL E... Vamos dar esses Orbs aqui para ele E a gente já conclui o raciocínio Aqui são... Quatro... É, são seis Perfeito Vai dar um monte de ataque ali Ainda bem que eu não vou estar apanhando em nenhum deles É... Enfim E aí eu foquei nesses caras AGL O do Goten é super de boa Tá, não tem nenhuma dificuldade E aí quando chegou no Gohan, né Do estágio 11 ao 20 Eu coloquei tudo de card tech Coloquei... No caso ficou o LR, né De líder O... Super Vegito AGL eu mantive E aí coloquei o Vegito Blue O Vegito Doce E o Vegito Forma Base tech E também o Zamasu Fusão tech Ah... Tá, o... 17 seria uma boa ali Mas eu não vou colocar ele não, velho Vai ficar o... O Tullis mesmo Enfim, e aí com esses cards tech Eu consegui estar concluindo O do Gohan Não foi tão simples Mas... Pelo fato do time ter bastante vida Consegui estar levando Aí até o estágio 21 Que é esse aqui, né Quando aparece o Goku Super Saiyajin O Tullis ele é demais, velho Super Ataque... Aquele Super Ataque Qualquer outro personagem Seria tipo o triplo do valor E outra coisa O... O Tullis... Opa, ataque adicional Não vai dar muito dano Mas já ajuda O Tullis, macaco gigante O meu Está Super Ataque nível 10 Tá, então Eu já dei o Do Crown Waking nele E... Coloquei Orbs E deixei o Super Ataque nível 10 Porque... Vai ser fundamental Aí pra mim Ah... Vamos deixar assim Então... Tá sendo, inclusive Fundamental aqui Pra esse evento Já me salvou Várias vezes E aqui a gente está Se encaminhando Pra... Pra vencer, galera Beleza Não deu o Super Ataque Só se ele der o Super Ataque No Kid Buu, velho Aí... Aí vai ser triste Vamos ver aqui A última barra de vida Só pra dar o Super Ataque Daí no Freeza, velho Pelo amor de Deus E... Tá, não deu o Super Ataque Beleza Mas também ele pode... Ah, não vai dar aqui no primeiro Então já era Finalizamos então O... O X-Times e Battle, galera Então, resumindo Aqui, ó Ó só Super Ataque nível 10 Os Grand Kai que eu tinha Eu tinha... Eu acho que 5 ou 6 Guardados E... Com os que eu adquiri Nesse próprio evento, né Você enfrentar o Gohan Você ganha acho que 4 Grand Kai AGL E aí Deu certinho Juntei E botei tudo nesse cara aqui Dei do canal Waking nele Coloquei alguns Orbs Então vale muito a pena Tá, porque ele ganha 90% de Ataque 3 de Ki Quando tá com 9 de Ki Ou mais Então Um cara que dá muito dano E é o parceiro perfeito De Lynx Pro Turles AGL, né A gente pode ver aqui É o mesmo caso do Bills Do Bills LR Com o Bills STR Destroyer of the Universe Prepare for Battle Touch for Conquest Big Bad Bosses O Transforme não O Sam Arower Eu acho que... Também não, né Sam Arower não Mas o First Battle Sim Então São caras Que funcionam Muito bem juntos São vários Lynx Aqui 25% 2 de Ki Mais 15% 40% Mais o... Esse daqui Dá 65% Mais esse daqui 80% Então 2 de Ki E 80% De Ataque Eles juntos, né Um com o outro Então Realmente Uma coisa de louco, né Enfim Vamos terminar aqui Bater nesse Goku Porque O cara é pilantra, velho Eu morri algumas vezes, tá Não foi tão fácil Eu morri algumas vezes Aqui nesse evento Mas felizmente Olha lá Consegui concluir Aqui com vocês Beleza Então Tá aí O X-Times Battle Fechado E Assim Mais algumas dicas Como eu falei O do Goten é super tranquilo Tá Qualquer time você faz O do Gohan, né Quando chega no Gohan É Tem que colocar card stack Né Principalmente X-Times Tech Se você tiver Golden Freeza Fusão dos Amassu Perfect Cell Enfim O que você puder O Goku Black LR Seria perfeito Então o que você puder Tá colocando Ajuda bastante E Ó Aqui tá concluído A Dragon Stone Três Gran Kai E todas as medalhas Né E mais alguns Orbs E é claro Lembrando que a fraqueza principal É o Move Boss Né Por isso que o Turles Ele é tão essencial Né E tão importante Aqui nesse evento Então foi por conta dele Que eu consegui Tá concluindo Esses estágios Mas Com o X-Times AGL Também dá certo Tá É Falo pra vocês Que do estágio 21 Até o 26 27 Eu fiz com o X-Times AGL Com o Super 17 De líder Né O meu E o do amigo Aí a partir do 28 29 30 Tive que usar o Turles Porque A bronca tava muito grande Tá Além do Assim Não é nem tanto pela habilidade líder Claro que o Turles Ele se beneficia Da própria habilidade líder Né Mas É mais por conta Do próprio personagem Né Que ele Dá muito dano Nesse evento Então no caso Do meu time Vamos até Analisar aqui Ó Eu tenho Dois Move Bosses Que é O outro Turles Né Aqui ó Move Bosses E o Golden Freeza Mas esse daqui É só pra defender Então Não dava Muito dano E o resto Só pra complementar Né O Kid Bu Pra recuperar a vida 12% de vida Então por incrível que pareça Esse cara Me ajudou em alguns momentos Tá Recuperou vida Pra manter A vida acima de 50% Pra ativar A passiva do Golden Freeza Né Pra ele poder tá Tancando O Goku Black Tava dando muito dano Né Independente aí Do estágio Tava dando Um dano bacana Os Androids Foi só pra completar mesmo Tá Não fizeram muita coisa E o Super 17 Além da habilidade líder Ele ajudou bastante Principalmente O dos amigos Né Porque O meu não tem Nenhuma duplicata Então realmente Só pra Só pra defender mesmo Tomava entre 13 mil 16 mil de dano Algo em torno disso Mas os do amigo Mas os do amigo Ajudaram bastante Deram adicional Tancaram bem Deram alguns críticos Então Foi bem importante E Outro ponto Esse cara aqui Me ajudou muito Valeu muito a pena Ter investido nele Então se você Tem ele Vale a pena Tá usando nesse evento Porque ele ajuda demais Ele se transforma Em alguns momentos E aí permite Que você Não tome dano E ele dá bastante dano Dá em torno de 900 mil 1 milhão de dano Esse daqui O meu no caso Que não tem Nenhuma duplicata Só tem investimento Normal Então se o seu Tiver duplicatas Vai ser um dano Aí bem maior E Bom Acho que no geral É isso pessoal No caso do Goten Tanto faz Qualquer time Você vai atropelando Eu fiz com o Potara Só pra vocês Terem ideia Comecei com esse time aqui Tá Nos eventos Nos estágios do Goten Então Comecei com esse time Super de boa Nenhum problema Aí depois Passei pra esse Quando veio o Gohan Passei pra esse Que aí eu enchi O máximo de personagem Tech Da categoria Potara Eu escolhi Potara Porque é meu time mais forte Então No caso O LR O líder Mesmo ele não tendo Nada a ver com o evento Ele defende muito bem Ele tomava tipo 70 de dano 90 de dano O ataque dele Era fraco Porque o inimigo Reduzia muito o dano Porém Ele defendia muito bem Então servia como um Tanker Perfeito Aí pro time E aí Esse do Gohan Consegui fazer Tive algumas dificuldades Em alguns momentos Mas Levei Relativamente De boa E aí Pro estágio A partir do 21 Quando aparece o Goku Aí tive que ir De X-Treme AGL Mesmo Até tinha montado Um time aqui Um improviso De Move Bonses Com o Rose E STR E STR O evento O evento Toma muito tempo E o que importa mesmo É o último estágio Que é o que dá Os prêmios finais E o que Tem as recompensas Que mais importam Então os outros estágios A gente faz De boa Principalmente Os 10 primeiros 10 a 15 primeiros São super tranquilos Aí a partir do 20 Que o negócio Começa a esquentar E aí Vale a pena Estar mostrando Mas nesse daqui Decidi trazer só Estágio 30 Para mostrar realmente O que importa O que todo mundo quer ver Beleza? Mas por esse vídeo Aqui é só Lembrando que Eu vou estar No caso desses cards Eu tenho só o Goten Então eu vou estar Dando um X-Tremes Awakened Nele com vocês Em breve Esse daqui No momento não Porque tenho que Organizar algumas coisas Aqui ainda na minha conta Mas futuramente Vou estar trazendo para vocês O X-Tremes Awakened Do Goten E quem sabe Está adquirindo com o tempo O Goku E o Gohan No JP Eles deram um item Era um item Do pergaminho Que você podia escolher Até três deles Tipo você podia escolher Um de cada Podia escolher Dois do Gohan Do Goku Podia escolher três do mesmo Então isso por enquanto Não tem nenhuma informação No global sobre isso Não sei se eles vão Lançar esse item Para a gente estar adquirindo eles Mas enfim Também não estou muito preocupado O Goten é o melhor E é o que eu tenho Então é isso que importa para mim Está ok galera Então no geral é isso Diga aí se você concluiu Se você teve alguma dificuldade Se travou Em algum estágio Como é que foi Aí o seu desempenho Nesse X-Terms Iberon Dependendo Eu consigo dar Algumas dicas Aí para vocês Mas no geral é isso Primeiros estágios Você pode fazer Com a categoria mais forte Que você tiver O Potara No meu caso Foi o que ajudou mais E a partir do estágio Vinte Vinte e um Que é quando aparece o Goku Você precisa Ou do Move Bosses Que é o recomendado Ou do X-Terms AGL Que é o que vai estar Resolvendo a parada Beleza Mas por esse vídeo aqui é só Vou adicionar por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esqueçam de deixar Que lhe gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então se inscrever Ficando por aqui Falou E até a próxima